Música Alô, atenção e alô, atenção Meus amigos, neste instante Hoje aqui eu vou trazer para vocês O maior nome do cinema, do teatro e da televisão brasileira Realmente para ser entrevistado E nos nossos analistas na tarde de hoje E você é dedicado a ficar sabendo que coisas Que você não sabia Tenho certeza que você vai adorar Eu vou trazer para vocês Com aquele carinho e aquele amor O meu amigo Que está há dois anos em sucesso no teatro No teatro, praia grande, casa grande Há dois anos seguidamente Vamos receber Leila Dorraga Música O Ney, tudo bem? O Ney, eu falei, teatro casa grande, eu falei? Teatro casa grande, mistério de Irmavap Quanto tempo de a festa, Ney? Nós estamos há um ano e meio lá Eu, Nenino, em direção da maneira Há um ano e meio sem parar Casa super, super lotada Você pretende ir até quando lá? Vai lá até dia 27 de março E estreia em São Paulo Dia 13 de abril Aonde em São Paulo? No teatro Procopio Ferreira E agora? Leila Dorraga Todas as perguntinhas, ok? Eu quero dar uma boa tarde para essas gatas todas E para esse... Para os analistas mais inteligentes do país Boa tarde Fala, fala e fala Alô, poçoiro, vada Primeira perguntinha Alô, Rosso Ney, é uma honra, uma alegria enorme estar aqui na tarde de hoje Me entrevistando Eu sou sua fã de longa data Eu gostaria de saber, assim como o público de todo o Brasil Qual a grande alegria que você já teve até hoje em sua carreira? A maior alegria da minha carreira foi ter feito o... Quequer do rabo de saia Muito bem Agora levar para você o campeão Bernard Ney, eu queria a peça duas vezes Sei que ela vai terminar no Rio de Janeiro no próximo dia 27 A gente sente lá, quem participou mais do show, como eu Esse entrosamento, vocês se divertem o tempo todo ao longo da peça No estágio de Irma Vaca Como é que começou esse entrosamento todo entre você e o Nanini? Começou porque eu me dei muito bem com o Nanini na novela Um Sonho a Mais Que eu fazia o Volpone e ele o Mosca Então aí começou a amizade e o entrosamento dos dois Nasceu da novela Muito bem Vai falar a Luciana Fontenelle Boa tarde, Ney Boa tarde Antes de tudo, queria te dizer que eu sou uma grande admiradora sua Obrigado Ney, qual o seu próximo projeto de trabalho? Meu próximo projeto é o lançamento do filme que eu fiz do Gabriel Garcia Marques Vai ter uma continuidade do filme que é a Bela Palomeira em direção do Rui Guerra Que vai ser feito na Espanha Agora vai falar para você o empresário José Vitor Lima Ô Ney, São Paulo está pronto de braço alberto para te esperar Num teatro grande que eu proponho Ferreira Você vai te calar tanto tempo quando você ficou aqui ou mais? Eu acho que em São Paulo a gente vai ficar até dezembro, né? Mas dá para ficar uns dois anos em São Paulo E depois vamos comemorar no Gallery, um coquetel na tua casa Ah, muito bem Vai falar a Luciana Conheceu essa Vanessa Oliveira? Conheço, linda Quer dar um beijo nela? Vou, claro, imagina Muito bem Alô, Vanessa Zé Bonade Ney, para você o teatro e a televisão se completam ou você tem preferência por um dos dois? Eu tenho preferência pelo valor do texto Não tenho preferência assim Eu prefiro fazer uma boa novela do que fazer um teatro medíocre Ou fazer um bom teatro do que fazer uma novela medíocre Ou fazer uma novela medíocre O que me interessa é o texto, a qualidade do texto Muito bem Palma para ele, querida Agora, nossa querida Elke Maravilha Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo É um privilégio Sabe, foi um privilégio trabalhar com você Foi um privilégio conviver com você E é um privilégio ter você como amigo Puxa vida Que pessoa, que astral Escuta, Gracinha Uma pergunta sobre uma pessoa também que eu admiro demais Uma pergunta Como é ser dirigido por Marília Pera? Marília Pera Eu acho que a Marília é da linha assim Da Dulcina Da Bibi Ferreira Ela é o próprio teatro É uma diretora linhadura Sabe, como eu gosto de ser dirigida assim Pelo Avancine Avancine que a gente ama Antunes Filho Rui Guerra Ela é um... Gente que ensina a gente, né? Eu aprendo muito com ela Uma pessoa que eu amo Minha madrinha de teatro Quando me formei Ela que me entregou o diploma Então, é uma pessoa muito importante Ela é o próprio teatro brasileiro Alô, Marieta Vem cá trazer tua caderneta Alô, vai falar agora o Jackson Peseira Até morar de... Eu queria saber Você que é um ator super experiente O que você gostaria de ter feito na sua vida Que ainda não fez? Eu gostaria de fazer um viúvo O papel de um viúvo Queria sentir essa sensação O verdadeiro viúvo Como é que... Um viúvo que continua apaixonado E que não consegue encontrar uma mulher Esse papel O viúvo Legal Alô, Elvira Raulino É sempre um prazer, uma alegria Estar aqui no Cacinho do Chacrê E hoje me sinto assim, privilegiada Em poder fazer uma pergunta Que eu acho que é uma pergunta Que todos gostariam de fazer ao mês Ney Você se pauta assim Em que? Qual a sua filosofia de vida? A minha filosofia de vida Dentro do máximo que eu posso fazer É respeitar a minha individualidade E deixar que todo mundo viva A sua vida Da maneira que... Como bem entender É isso daí É uma lição de vida Muito obrigada Deu uma gracinha Estou muito feliz de estar aqui Ô Ney, Latorraca Qual é o tipo de mulher que você mais gosta? Alta Mediana Ou vaginha? Eu gosto de... De mulher cheirosa Cheirosa É Eu vou muito pelo cheiro Pode ser alta Baixa Gorda Magra Mas tem que ser cheirosa Alô, Edson Zé Tem uma parada, hein? Chacrinha, você me mata de rir Eu não mereço Eu sei que você, meu amigo Latorraca É um democrata É um cristão E eu quero saber De viva a voz O que é que você acha do Brasil hoje? Eu acho que o Brasil de hoje Apesar de eu acreditar na democracia Um bebê Uma democracia que é um bebê Eu acho que o Brasil A minha imagem É uma grande OTN Uma grande OTN Esse que é o Brasil Muito bem Ô Ney, Latorraca Fala em OTN Vamos falar agora o senhor Eu já chamei aqui várias vezes A Marieta, né? Eu quero entregar pra ela O professor Guerreiro Por tudo que ela fez Não só no teatro brasileiro Na televisão brasileira E ao mesmo tempo também Pelo seu sucesso Com a tua peça Lá no teatro de você Há dois anos consecutivos Essa peça é sucesso Quem não assistiu Vá amanhã mesmo Vá hoje mesmo Isso aqui não é Vobestade Porque graças a Deus Nem o Ney Latorraca Nem o Nanini Marco Nanini Não precisam Porque a peça é sucesso Tem o maior sucesso No momento em todo o Brasil Mas agora Eu quero fazer uma pergunta Se você fosse casar hoje aqui Com qual dessas você Que vai virar Raulino Qual é o que é maravilha Com a Vanessa Ou então Com a Luciana Eu vou Sinceramente Vou responder Minha maneira de Vou aproveitar O personagem que eu fazia No rabo de saia Como ele amava todas Eu casaria com todas E teria cada uma No seu apartamento Bancando todas Cada uma teria seu dia Segunda-feira Eu vira É o que O Ney Latorraca Olha o que eu gostaria Que você desse a sua opinião A respeito do homem Mais comentado Hoje Na Atenção Brasileira Eu gosto É que você desse a sua opinião Eu tenho a minha Como despertador Você vai dar A sua opinião Como um técnico Como o astro que você é O que é que você acha Do papel Do Tony Carrado Na novela Da Jocasta Mandar Eu acho Que eu gosto Tanto do Nuno Porque o Nuno Começou a fazer teatro Comigo no Harry É santista Eu acho Que ele está fantástico O papel Está perfeito Eu acho Que a crítica Eu exagero Porque você tem que Trabalhar em cima Acho que Todos os clichês Que ele está colocando Estão muito bem feitos Então Salve então O Ney Latorraca E salve Nuno Real Maia Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Ele merece Alô Atenção Obrigado Leite Felicidades Em Inscreves 1 1 1 2 2 2 2 1 2